MÚSICA Ela vem pro baile funk querendo nos promotar Solta o sol do talmozão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá